Então, pessoal, segunda viagem e agora varrendo o tanque, viu? Só que esse tanque aqui surpreendeu, viu, pessoal? Esse tanque surpreendeu demais. Esse tanque aqui, ele achava que não ia dar para segurar, porque ele já tinha tirado uma tirada nele. Duas tiradas antes da Semana Santa. E aí ele estava pensando de ir para o tanque hoje, mas se enganou. Ontem ele tirou daqui também. E olha, por isso que o peixe não veio, enganchou no ferro. Foi embora o peixe, foi? Ah, era. Foi embora todinho. Ainda tem. Mas surpreendeu esse tanque, viu, pessoal? Foi o ferro, não foi? Mas vai vir mais. Mas mesmo ainda veio peixe. E ainda veio peixe, viu? Nossa, pessoal, é peixe, hein? Não posso mostrar porque vai molhar a gente todinho. É, fica aqui. Pode ir. Deixa comigo. Tá bom, tá aí. É, só de bola. O que deu, irmão? O que deu, irmão? O que deu, irmão? É. Bota dentro da caixa. Foi luta. Desde as três horas da manhã que nós mandamos peixe. Opa! Eita! Ô, tanque. Esse tanque... Esse tanque surpreendeu, viu? Esse tanque deu mais... Deu mais de três mil quilos de peixe. Esse tanque aqui. Deu mais de três mil. Também ele é um pouco maior, né? Mas eu não acho bom lidar com esses tanques, não. A gente não consegue dominar 100%. Mas é isso, pessoal. Rendeu demais. É peixe que Deus manda. E aqui, pessoal, já está o peixinho pequeno. Já estão querendo comer, tá vendo? A gente chegou perto aqui, ele já fica querendo comida. Aqui a gente transferiu ele para cá. Aqui nós temos 4.400 peixes aqui. Então, quando for daqui uns 30 dias, nós vamos tirar. Nesse tanque aqui eu só vou deixar 2 mil. Esse tanque é de 110 mil litros. Eu só vou deixar 2 mil. E aí ele cresce bem mais rápido. Lá vai o peixe. Lá vai o peixe. Lá vai o peixe. Agora ele vai rapar o tanque agora. Rapa do tanque agora. Vamos entrar no outro tanque ou não? É, né? Olha que peixe aí. Dá 1,4 kg daí? 1,3 kg. Se tiver que dar, é esse aqui, ó. É nessa faixa também. 1,2 kg. Opa, rapaz. Deixa eu pesar você, rapaz. Vamos ver o tamanho desse cabra. 2,4 kg. Então, sai 1,2 kg. Vamos para o outro. Vamos para todos os pequenos. Está aqui, não é assim? É. Abaixo aqui. Abaixo aqui. Rapaz, eu estou com sono, viu, Samandra? Não acredita. Como? Pois é. Pois é, Pé. Olha só, aqui o peixe mais bonito. Vende esses dois aqui. Vou lá para a Silvio. Ah, se eu levar esses dois aí. Leve mais. Quem é que mais outro para levar para ele? É, eu vou levar para a Silvio. Eu estou amegonhado. É. Leve mais, Jojo. Leve mais. Vou levar. Vou levar. Não sei. Das três horas da manhã, não é, Amanda? Vai levar pra quem, Jujo? Vai presente? Olha a cama, olha Tão linda Tá bonito Tá lindo Tá bonito mesmo Eu fico Eu fico me pensando assim, né? Um lugar desse, Amanda Quem pensava de criar peixe num lugar desse, né? Que dá tão bom, dá uma coisa tão boa dentro do quintal, né? Uma produção dessa tão boa Então A gente fica Feliz demais, né? Em saber que Num quintal de casa você pode produzir muito também Foi 25, foi? Então é muito prazeroso, né? E assim Com certeza por esse Brasil afora E por quem dizer pelo mundo também Muita gente estão Fazendo seu projeto E com certeza O ano que vem Vão estar aqui Igual a gente tirando peixe, né? Parou Parou aí 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 e vem mais peixe manda que tanque milagroso esse já passou de 3 mil quilos com as peças que ele tirou antes da semana santa então ele tira tirou duas vezes antes da semana santa e ontem foi só o peixe do grande hoje foi quantos quilos que ele saiu hoje 800 ontem foi 400 não foi esse tanque passou de 3 mil quilos pelos cálculos da gente que começou a tirar antes da semana santa nós tiramos todo o peixe que entregou antes para o pessoal que pediram de 20, de 30 foi todo dele foi todo dele é, foi todo dele rendeu demais então quer dizer que o peixe que ele vai levar da semana santa só foi de um tanque só ficou 4 tanques aí no caso de peixe ainda pronto para venda graças a Deus graças a Deus é é um tanque de 60 no máximo 90 mil litros porque olha nós tem aqui de 110 nós não conseguimos ter o controle dominar ele os alevinos vai ter alevinos não tem muito mas tem como vocês podem acompanhar aí então é você não consegue fazer é os overflow não consegue nem o peixe consegue levar todas as ovó lá para o pé do overflow acaba ficando algum dentro do tanque e atrapalha demais no crescimento e na ração né me perguntaram me perguntaram quanto tempo tem esse peixe esse peixe está com 7 meses e uns dias esse peixe então a a a reprodução dentro que não serve 100% atrapalha o crescimento atrapalha a na ração que você está dando para um peixe e tem outros comendo então tem o tanque que eu aconselho máximo 90 mil litros porque você tem um certo domínio sobre o que você tem dentro e 100% é o de 60 mil litros porque nada disso tem dentro nada disso tem dentro é não jogue não pode jogar fora mesmo é não então o de 60 mil litros nada disso se você botou 3 mil tem 3 mil e o de 90 mil litros que se fizer tudo certinho também não vai ter reprodução mais a partir disso aí o peixe não consegue levar a sujeira tudo para lá e aí nasce alguma coisa que não devia nascer dentro do tanque e ficar lá então não aconselho tudo que a gente tem tem que ter um certo domínio e eu estou vendo que o tanque maior do que esse a gente não consegue ter esse domínio 100% mesmo os fios atuando tudo tudo é Deixa eu olhar ali no tanque. Passou para o outro tanque, Amanda? Outro tanque agora? Pronto, então vamos ver o peixe desse tanque aqui como é que está, pessoal. Eu achei que ia resolver só naquele lá, mas vai passar para cá, né? Vamos ver esse peixe aqui agora. Agora esse aqui está com seis meses e completou seis meses, dia 23. Hoje é quanto? 29? Está com um mês de... Mês de quanto? Seis meses e oito dias, mais ou menos. Ou é seis meses e sete dias, uma coisa assim? Seis meses e sete dias esse peixe aqui está. Pronto, só trezento para você. Quer levar a rede que vem aqui? É? É. É muita gente, né? Mesmo jeito desse aqui, ó. Será? É. Será? Não, mesmo jeito. Esse peixe aqui está bonito. Todos os três tanques aí é a mesma coisa. Esses três tanques. E igual, esse peixe saiu igual, viu? Tem três tanques para você tirar ainda. É. São três tanques aí para você tirar. Olha a qualidade desse peixe. Está com seis meses e sete dias. E sete dias. Está bom aí, está bom. Mostra a ver se dá para mostrar, Amanda. Está vendo que peixe bonito? Olha, peixe desse aqui. Todo por igual esse peixe. Você não vai encontrar. Esse aqui é um peixe que não tem escolha. Enchei lá cheio. É um peixe que não tem escolha, você viu? Não tem escolha. E aí, onde é que eu digo tanque pequeno, tanque de 60 mil litros, o cabo domina demais a criação. Agora diga aí isso aí. Não sei, não. É, está bonito o peixe. Chega bem perto para mostrar para o pessoal. Não tem escolha. É um peixe. Parece ser um peixe classificado e não é. Essa encheu. Olha que peixe bonito. São quatro tanques nesse pote aí, né? Agora esse tanque aqui só tem mil peixe nele. Só tem mil peixe. Então esse tanque aqui vai dar uns 800 quilos. Tá. Agora ali são 1.500 cada tanque. É 1.500 nesse, 1.500 no outro. E 2.000 naquele último de lá. Do grandão para ele tirar. Esse é todo padrão. Esse é todo padrão. Peixe. Tá. Peixe em tanque pequeno, você consegue dominar 100%. Você não vai achar um filhote aí nenhum. Está entendendo? O overfro consegue sungar tudo. O peixe leva tudo para lá. É uma facilidade. Quando você faz um tanque maior, Não consegue fazer o tratamento 100%. E aí é aquilo que eu digo. Tudo que você tem tem que ter domínio. Então o máximo no tanque desse para você ter um controle é 90 mil litros. Não passe disso que você já perde o controle. Você começa a dar ração para um peixe e quem está comendo é outro. E aí atrasa o crescimento e nós temos essa prova aí. Deu muita variação. Apesar de ter muito peixe grande, mas deu muito peixe menor. Diferente desse que não deu nada, né? Aqui está fininho, aqui está show. Está show. A mão está lá, está pesado. É, é. Pesaram lá quantos quilos deu? Deu quantos quilos aí? Tira a tampa. Tira a tampa com a tampa. Sim, sim. Porque aí... É, com a tampa... Jojo brigando com o peixe, pessoal. Ah, Jojo. Deixa eu levantar a caixa aqui. Vai, bota, Jojo. Tem mais outro aqui. Fica só olhando, pessoal. Aí a pessoa tem que se virar nos 30. Chega, chega, Jojo. Pega o outro, Jojo. Jojo, bota aqui, Jojo. Vai. Aí, pessoal, a pessoa tem que se virar no... Não sabe nem botar a tampa. Nossa, deixa aí. Ele arranca tudo. É forte. É mesmo. Essa já deu 79 quilos. Não, porque está com a tampa, né? Porque está com a tampa. O peixe é bonito, rapaz. É, está bonito. Todo padrão. O tanque pequeno é... É, eu me purei. Todo padrão. O tanque pequeno é... O domínio é 100%. É outra história. Eu não faria mais, nem aconselho, fazer tanque desse tamanho. Porque você não consegue dominar 100%. E aí, aquilo que eu digo, tudo que a gente tem, tem que ter controle e domínio, né? Aqui em cima vocês estão pulando. Mas está bonito o peixe. É, me purei, viu? Está vindo mais peixe. Está vindo mais peixe. Olha. Olha, pessoal. Toda purada dos peixes. Chegamos que hora aqui, Jojo? Três horas. A gente sai de casa na realidade de... Duas horas. Dez para as duas. Dez para as duas. Da manhã. Estamos até agora, sete horas, né? Da manhã, a gente está aqui na batalha. Na batalha. Mas é assim mesmo. E aí, Amanda, o que você acha que sua mãe... Eu não acordo não, de quatro horas, estou de... Ela está adorando, né, Amanda? Você não vai levar mais peixe, não? Não vai levar mais, não? Não. Você ficou... Ah, eu achei. Ah, sim. Tira a tampa, tira a tampa. Pronto. Quantos aqui deu? Bota mais esses aqui. Bota aí, pessoal. Bota mais outro. Bota mais outro para completar aqui. Pronto. Deixa eu ver. Deu quanto? Bota esse outro que vai ficar de graça aí. Bota dentro. Bota no meio. 80 quilos. 80 quilos. Pronto. 76, né? 76. Pronto. Quem vai pegar mais de um lado, tem pouco. Só é um. É um. Pode deixar aí na balança. Deixa na balança. Pronto. Deixa aí. É. 70 e 6. 76. É. 60 deu 54. 56. 56. 56. Errou? Estão prontos. Deixa só esse aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Pessoal, ele é quem tira o peixe todinho daqui, é ele. Então, não adianta levar tudo. Semana que vem não tem. Não tem. Vai ter quatro tanques aí pra ele tirar ainda. Agora vamos botar o... Não. Tem quatro tanques pra ele tirar. Ele é quem tira o peixe todo o ano inteiro, é ele que tira, né? Então, eu não me preocupo com isso porque... Tá pesado. Ó, 10 mil já falta esse. Só pesar o... Na caixa mesmo. Falta pesar isso aqui. É. Bota aí. Vai ir no mesmo. Pega o saco lá. Não está. Já está pesado? Essa aqui já pesou? Já. Já pesou. Pega na caixa. Tá na mesa. Tá na mesa. Bota na caixa. Bota na caixa. Médio. Já botou o nome médio? Médio. Deixa eu pesar logo. Trinta e três. Trinta e três. É, dois da caixa. Trinta e três. Médio. Bota um M aí, médio. Trata pra nós ir embora. E agora, se Deus quiser, é só segunda, né, Amanda? Só segunda nós estamos no batente de novo, pessoal. Foram uma carrada que vocês vão ver no outro vídeo. Cedo que foi uma carrada, a gente levou quase 700 quilos. Uma carrada só. De onde que é essa luta aqui? Tirando peixe. A gente gravou algumas coisas. Não gravou tudo, porque senão ia ficar tudo muito longo, mas deu pra vocês acompanharem. E fazer a produção de vocês pra quando for o ano que vem, você estar fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. Tirando seu peixinho pra vender pro pessoal se alimentar na Semana Santa. Faça o seu projeto. Você não pode fazer muito tanque, faça pouco. Não precisa vender muito, mas se você tira mil quilos de peixe na Semana Santa, que é um valor bem melhor. Então, vocês vão ter um lucro bem melhor. Se você gostar de fazer. Se você gostar, nem comece, porque precisa de todos os equipamentos pra não ter prejuízo. Mas, em tanque pequeno com a quantidade de peixe certo, com certeza vocês vão tirar peixe dessa qualidade aqui que vocês estão vendo aqui, né? São peixe... Esses aqui foram de quilo e trezentas, não foi? Foi. Trezentos e duzentos. Foi. Então, no projeto de vocês, se Deus quiser, eu vou torcer pra que você seja o novo criador de peixe. E o ano que vem, na Semana Santa, você esteja tirando peixe pra vender pra sua comunidade. E assim, vender um peixe de qualidade, um peixe mais barato. E vocês apurando um dinheirinho extra, né? Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Dez das duas das manhã que nós saímos de casa. Dez para as duas nós saímos de casa. Já estamos aqui, já é quase... Que hora que é, Amanda? São exatamente sete horas e quatorze minutos. Já são sete horas e quatorze minutos. Terminamos agora. Agora ele já vai terminar de levar o restante do peixe. De um tanque. Nós teremos duas caixas de outro tanque. E aí ele... Nós vamos pra casa descansar. Segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos no batente, novamente. Na construção de mais um tanque, né? E esse tanque vai ser um pouco diferente. Vocês vão acompanhar nos vídeos. Tá bom, pessoal? Vou pedir carinhosamente, quem não for inscrito no canal, se puder, se inscreva. Faça parte dessa família. Nós estamos chegando a 42 mil amigos. Você pode ser nosso amigo também, se inscrevendo no canal, fazendo parte dessa família. E acompanhando o nosso dia a dia. E a nossa criação. E você se preparando pra mais tarde ser um próximo criador de peixe também. Tá bom? Isso é o meu desejo, que todos possam criar peixe e fazer a sua renda extra. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção. Mandada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal, o nosso Pai Poderoso. Tchau, pessoal. Boa Páscoa. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Tchau. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa.